É, mano. Pra você, tipo... Ela precisa de um gatilho. Cara, eu escrevi tão rápido a música. Escrevi muito rápido, tá ligado? Porque é isso, é inspiração, mano. Eu misturo o caos com o caos. Cara, eu não imagino como que deve estar essa música. Eu fiquei cedo. Tá forte. Tá forte. Porque... Tá forte. Acho que no outro dia eu fui pra um hotel com o cara que eu já tinha ido. Aí, filho, eu transando lá, entrando lá, madeirada. Aí, abriu o áudio, mano. Mandei um áudio pra ele, mano. Mentira! Queita porra! Aí, botei lá no Twitter. Deu 700 mil visualizações. Tem esse áudio? Tem no Twitter. Tava fixado. Só que eu tirei. Eu tirei do fixado porque... Pra botar o vídeo de vocês. Vocês falando o bagulho. Mas agora pra achar, então... Não, a gente acha, bebê. Por favor. Né, gente? Aqui, eu já achei. Vingança é vingança. Foda-se. É isso. Cadê? Bota aí. Posso colocar aqui? Pode. Mano! Ela é zica, viado. Olha! Ela liberou, hein? Lá vai. Tá, porra! Aí, o maluco era... Madeirada. Você mandou isso e áudio pro cara. Mandou. Quero ver o que o cara mandou. O que o cara falou? Tá de sacanagem com a minha cara, né? Ô, Carol. Pelo amor de Deus. Não me fode. Não me fode. Caralho! Mano, imagina que foda você mandar um áudio assim pra pessoa. Mas imagina ela aqui, ó. Irmão. Vai que vai agora que... Que eu vou fazer um... Não, o outro nem sabia. Nem sabia. Nem sabia. Eu fui no bagulho assim. Na emoção. Eu abri o telefone e foi. Nem sabia. Na hora do áudio pro... Eu vou mandar um áudio pra aquele co... Não, se eu falo que eu vou mandar um áudio pro... Pro cara, o cara não ia querer. É verdade. Caralho! Ô, mítico. Parabéns. É só história de superação. Mas aí a gente... Caralho! Foi zoada. É isso, mano. Mandou um áudio na pedra de sombolada. Não, e o pior de tudo. O pior de tudo que a gente conversa era tudo ele marcando. Ele não concretizou a parada, tá ligado? Ah, ele só... Ele só temperou. Ele só marcou, só mandou mensagem pra uma porrada de mulher e tal, entendeu? Ele não fez o...